O que as crianças vão brincar hoje? Os carros de comida! Na primeira rodada, devem juntar comida pra produzir energia pra segunda rodada! São doces e frutas! O que é a pílula, Lily? Como será que o Lily e a Lily vão ganhar essa corrida? Vamos assistir! Isso deve dar energia suficiente pra segunda rodada! Ai, ai, ai! A Lily só come os doces! Acho que eu vou ter que comer esses também! Ai, não! Acabou toda a comida! Uau! O carro de frutas e legumes do Leon é muito forte! Essa não! Leon, a Lily tá com um problema! Toma isso! Isso vai te dar uma boa energia! E secundar! Ah! Viram? Comer bem dá energia por mais tempo! O que aconteceu? O boneco acima do peso contra a boneca atleta! Quero vestir eles! Essa não! Esses dois bonecos estão um pouco acima do peso! Esses bonecos precisam emagrecer! É! Quero usar um vestido bonito! Nada de lanchinhos! Esse exercício todo vai ser bom para a Lily e para o Leão! Continua! Ai, ai, ai! Foi tudo em vão, Leão! Você está engordando! Desse jeito as roupas não vão servir! Um, dois, três! Elas me excluíram! É porque você não treinou direito! Você não devia excluir o Leão! E, Leão, você devia ter se esforçado e treinado direito! E, Leão, você devia ter se esforçado e se esforçado! Quem são os gêmeos? O gêmeo diferente! Ah, é a Lily e o Leão, amigos do urso! O que você está fazendo? Se comer tudo isso, você vai ficar gordo! Mas eu gosto! Coloque-os aqui! Acho que eu exagerei! Puxa vida! Leão, essa não é uma boa solução! Por que o Leão está demorando? Ele chegou! Deixa comigo! Esperem por mim! Ótimo! Agora você está bebendo refri! Vamos jogar vôlei! Viram isso? Comer muita besteira vai deixar seu corpo sem os nutrientes suficientes! A alimentação saudável me deixa forte! Vamos brincar no escorregador? Desce logo! Vai! Vejam só! É preciso se alimentar bem para ficarem saudáveis! Desculpa estragar o piquenique! Vou comer menos besteira e fazer mais exercícios! Trocando os papéis! Trocando os papéis! Trem! Trem! Crianças! Hora do almoço! Trem! 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 Você deveria comer legumes! Ai, ai, ai! Lily, você vai ficar fora de forma se comer tanta besteira! Lily, a fantasia vai servir? Com essa alimentação, como o vestido vai servir? Você devia trocar de papel com o Leon! Lily, se o vestido não servir, como fará a princesa? Já viu! Tudo bem, eu te ajudo! Crianças, lembrem! Além de uma boa alimentação, devemos fazer exercícios! Uuuu! 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 Daqui pra frente, não coma tanta besteira, tá? Uuuu! 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 Para de comer tanto assim! Não faz bem! Essa não! Que confusão que os irmãos se meteram! Ah! Fore! É uma corrida! Quem chegar primeiro na linha de chegada, ganha! Hum! Uuuuh! Bé! Hum? Oh! Hihihi! Hum! Já! Uhul! Vamos ver quais as consequências de não se alimentar bem! Vai com tudo, Liam! Hum? Oh! Oh! Yo! Aham! Yay! Hum... Aham! 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 Oh! Aham! 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 Uhul! 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 Aham! 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 Eu não vou comer demais Quero ficar saudável O que aconteceu com vocês, crianças? O ladrão de comida Podem descansar Vão se sentir melhor Depois de comer Eu só tenho legumes aqui Espera! Não! Você tá engordando Deveria comer mais legumes Não! Vocês sabem como é uma refeição saudável? Leon! É Dolilly! Termina de comer Vou pegar água Liam, comer assim não é nada bom Ah! 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 Eu falei pra não comer! Vocês precisam comer bem pra ficarem saudáveis! Eu vou comer pra ficar melhor! Crianças, lembrem de comer carne e legumes para terem saúde! As casas feitas de comida! Legal! Vamos fazer as casas aqui! Vamos ver como as crianças vão construir suas casas! Hum! 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 Ah! 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 Vejam! Podemos ver três estilos diferentes de casa! O que será que vamos aprender com uma casa feita de vegetais, uma só com lanches e uma com carne e vegetais? Ah! 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 Vamos lá! Venham! Rápido! Quando o ovo se alimenta bem, ele fica muito forte! Rápido! Crianças, lembrem de comer carne e vegetais para ficarem saudáveis! Quem é esse? A comida fugitiva As frutas não são gostosas! Prefiro comer besteira! Você é o que você come! Deixa eu te contar uma história! O que aconteceu com você? Você tá estranha também! De acordo com o ovo, nós viramos aquilo que comemos? Eu acho que comemos demais! Pode ser! Mas estamos lindas, né? É! Deu! Ser um hambúrguer não é tão ruim! Não é o que você tá pensando! Vocês acham que o ovo está certo ou errado? Não, 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 não! Viu? Comer muita besteira vai te fazer mal! Que história legal, filho! Mas isso não é verdade! Comer muita besteira não é bom! Mas comer só frutas também não é! Precisamos de uma dieta equilibrada! Vibrada! Auuu! Uau! O ufo não chegou! De olho na comida! A tarefa é anotar o que seus amigos comem e decidir se é saudável ou não! Sim! O ufo foi pego pelo ufo! Olha! Pode apagar, por favor! Não! Vamos ver! Não acredito que você não come nenhuma besteira! Vamos ver quem se alimenta melhor! O ufo ou o bufo! O ufo ou o bufo ou o bufo! Não! Ah! 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 Quer um pedaço? Não! O plano do Bufo falhou! Te peguei! Se continuar comendo besteira, você vai encurtar! Já comi muito, devia estar mais forte! Essa não! Bufo, comer muito não garante a sua saúde! Você precisa comer comida nutritiva! Bufo! Não quero ficar assim! Vou comer melhor! Vocês sabem a diferença entre essas duas caixas? O desafio culinário com cem botões! O desafio culinário com cem botões! Olha a minha coxa! A caixa do UFO parece muito gostosa, né? Mas se comer demais, pode fazer mal! Não devia comer tanta porcaria! Eu quero comer frango! Também tem no frango! Aperta outro botão! Aperta um botão! Aperta de um botão! Aperta de um botão! Aperta de um botão! Ei! Ei! Vocês sabem quais os problemas de comer muita porcaria? Ai, que dor de barriga! Não tá saindo! Deve ser a comida do UFO! Comer muita besteira pode ser muito prejudicial! Eu aprendi a lição! É o UFO! Não coma comida estragada! Esquerda ou direita? Esquerda! O UFO vai comer a pizza! Agora, Kimon! Hum, direita! O UFO não gosta disso! Preciso comer isso! Vai perder! Vai, UFO! Coma pra continuar no jogo! Tem cenoura na esquerda e na direita! Esquerda! Mas, UFO, o UFO adora comer cenoura! Puxa vida! O UFO quer trapacear? Não vou perder pra você! Não vou perder pra você! Ai, não! Esse bife está estragado! Tá bom! Esquerda ou direito? Direito! As moscas estão voando em cima do bife fedido! Coma, senão vai perder! UFO! O que está comendo? Eca! Está estragado! Eu não sabia! Só queria fazer um desafio pro UFO! Comida com cheiro ruim geralmente está estragada! Pode dar dor de barriga! Entendi! E da próxima vez, sem trapace! O golpe dos cais ricos! Isso é muito caro! Você já tem muitos brinquedos! O que os bandidos estão planejando? Eu queria ser rico pra comprar o helicóptero! Nossa! Quantos brinquedos! Olha esse helicóptero! Eu queria ter um filho pra brincar! Posso ser seu filho? Puxa vida! O UFO caiu facinho na armadilha! Vamos pra casa, filho! Pode entrar, querido! A identidade dos impostores foi revelada! Vai! Ah! Arrania! Ah! 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 Ainda bem que você nos chamou! Nunca vá atrás de estranhos, entendeu? Desculpa! Crianças, lembrem sempre do conselho do policial! Bando Faminto Uau! Quem é? Como ficou assim tão forte? É muito simples! Olha só! Por causa da dieta nutritiva e exercícios, o Bando está em boa forma! Uau! Uau! Que incrível! Mas essa não! Esperem! Esperem! Não! Não! Acho que o Bando está chateado que os seus amigos fugiram dele! Agora ele não quer comer quase nada! Eu preciso emagrecer! Puxa vida! Quem será esse? Uau! 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 Eu quero ficar perto! Uau! 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 não vai passar! Amigo, socorro! Fora! Crianças! Tadá! Uau! Jejum não é bom pra saúde! Não faça mais isso! Tá! Eu não vou mais fazer isso! Oh, não! O que é aquilo? A rosquinha de frutas! O escorrega ficou pequeno demais para o Pando! Eu ganhei muito peso recentemente! Deus! Pando continua comendo! O que o Opho quer fazer? Uau! Parece tão suculento! Vamos tentar, Pando! A rosquinha de frutas está deixando o Pando em êxtase! Agora é hora de fazer exercícios! Não! É tão cansativo! Então! Você quer uma rosquinha gigante de frutas? Qual é o plano do Opho, afinal? Pando, traz essa fatia aqui! Bem, o Opho é muito habilidoso! Com isso, Pando poderá perder peso em breve! Isso! 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 Parece que o plano de aula do treinador Opho ainda contém exercícios! Pando! Vai! Pando! Pando! É este o poder oculto do Pando? Você também perdeu algum peso Ufo, não coma doce demais Ufo, você comeu doce de novo, né? Você comeu muito doce hoje Isso não é bom Me dá eles aqui Eu sou doce Mas esse doce é especial, Cat Pode me devolver Que delícia Como será que eu posso levar os doces sempre comigo? Esconder doce no seu bolso não é uma boa ideia Será que o ufo vai conseguir escapar da Cat e da Lucy? Vivo! Acho que ele ainda está escondendo doces Dessa vez vamos desafiar o ufo a esconder os doces Ufo, eu sei que você gosta desse doce Mas não é bom comer tudo de uma vez Viram só o que acontece quando comemos doce demais? Tudo bem se eu comer só alguns por dia Competição em família É hora das duas equipes treinarem Vamos adivinhar Qual família vai ganhar essa competição? Sua família nunca treinou antes, certo? Vocês nunca vão vencer Uau! A família do bufo deve ter passado muito tempo se exercitando A vitória é nossa Temos que treinar mais Sem descanso Mas temos trabalho pra fazer Deixem o treinamento comigo Vamos ver Como o ufo vai ajudar os seus pais a derrotar a família do bufo Vamos treinar a corrida depois disso Não precisa, mamãe Já somos bons nisso O bufo é muito convencido Hum Hum Oh Wow Wow Uh Oh Oh Wow Uh O ufo empatou com o adversário! Agora é hora da decisão! A dedicação nos ajudará a vencer todas as competições! Lembram, crianças? Ganhamos graças a você! Ufo! Uau! Suco escondido! Ou o trabalho dos sonhos! Não, Lucy! Qual é o problema? Você não tem permissão para trazer comida aqui! Vou esperar lá fora e assistir! O que o doutor Uofo vai fazer? O que o doutor Uofo vai fazer? Tudo bem! Vem aqui! Eu vou te mostrar uma coisa! Aham! 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 Você precisa de um xarope para a febre! Oh, céus! Só com calma! Você acabou de tomar o remédio! O que é isso? É só suco de laranja! Você quebrou as regras! Além disso, não é limpo colocar comida nos brinquedos! Você não deve comer ou beber isso! Você entendeu? Não faremos isso de novo! O que aconteceu com as duas soldadas? Vacinas para as soldadas Lucy, hoje é dia de tomar sua vacina! Não, eu não quero! Tomar vacinas nos ajuda contra os vírus! Eu sou forte! Posso vencer ele sozinha! Vamos ver! Com a sua habilidade, como a Lucy vai derrotar o vírus! Não está tudo bem! Não é tão fácil! O que devemos fazer, então? Como o UFO vai ajudar a Lucy e a Amy? Sem a preparação, você nunca vai vencer eles! Nenhum vírus vai te derrotar agora! Uau! Graças às vacinas, as duas soldadas estavam totalmente protegidas! Parece que tomar a vacina ajudou muito! O estômago dodói! O estômago dodói! Você quer um hambúrguer? Não! Eu comi uma maçã hoje! Woco! Comer demais causa dor de barriga! Precisamos comer algo saudável! Comer bataria é mais gostoso! Vamos jogar basquete! Não! Não quero jogar! Continua comendo! Ei! Eu quero jogar basquete! Não! Eu quero comer porcaria! Espera! Deixa eu ir primeiro! Não! Espera! Espera! Se eles tivessem uma alimentação saudável, isso não teria acontecido! Vocês estão assim porque comeram muita porcaria! Entrando na fantasia! Presta atenção, UFO! Puxa vida! Por que o corpo do UFO está um pouco diferente? O que acham? Espero que a fantasia sirva! Se alimentar bem não é um sacrifício! Será que vai servir o UFO? Não! 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 Tive uma ideia! Será que essa técnica vai dar certo? Ei! Hihihi! Hihihi! Liberte a princesa! Me salva! Hihihi! Eita! Se for te acontecer, vai acontecer! É muito difícil de respirar assim todo amarrado Ter uma alimentação saudável previnha a obesidade O terremoto no hospital Você pode ir pra casa hoje! Se arruma! Bom dia, senhora Wolf! Oi, Wolf! Eu levo ele pro banheiro! Eu conheço bem esse hospital! Puxa vida! Um terremoto! Venham comigo! É perigoso aqui! Aprendemos na escola! Uau! O Olfo é muito esperto! Estamos vivos! Vamos! Não é seguro ficar aqui no hospital! Temos que ir agora! Ei! 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 Uau! Ah! 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 Pra lá! Ah! Essa não! Vamos achar outra saída! Como eles vão fugir do terremoto! Ah! 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 O resgate chegou! Que sorte! O Olho foi muito esperto! Ele lembrou das regras de segurança! Tê, tê, tê!